Olá, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, foi criado em 1937 durante o governo de Getúlio Vargas. Ligado ao Ministério da Cultura, tem a tarefa de fiscalizar, identificar, restaurar e preservar monumentos históricos, cuidar do patrimônio cultural brasileiro. Hoje nós vamos saber como é feito esse trabalho. Aqui no estúdio do NBR Entrevista, eu recebo Jurema Machado, nova presidenta do IFAM. Tudo bem, Jurema? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo, o prazer é nosso. Muito obrigada. Bem, Jurema, como é que o IFAM preserva o patrimônio cultural do Brasil? Bom, é uma tarefa muito extensa e muito diversificada. Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas associam o patrimônio aos monumentos históricos, às tradicionais cidades históricas, que é verdade. Mas vai muito além disso. Mas hoje a abrangência é muito maior. Então eu queria que você exemplificasse, né, para a gente poder entender melhor esse trabalho. Está certo. Esse lado dos monumentos, dos sítios históricos, ele continua sendo uma das principais atividades do IFAM. Mas além desses, existem os sítios arqueológicos, que demandam um enorme esforço do Instituto. A arqueologia, ela é, por definição, protegida pelo IFAM, mesmo que sejam sítios ainda não identificados, legalmente eles são, a princípio, protegidos e a partir da sua identificação eles passam a ser efetivamente tombados. Além da arqueologia, o patrimônio cultural imaterial, ou seja, são conhecimentos, ritos, tradições e modos de fazer e formas de expressão que são também protegidas desde a Constituição Federal de 88 e depois por um decreto que as regulamenta. É bem diferente a forma de proteção, é diferente a forma de identificação, mas do ponto de vista do efeito legal, ele se assemelha ao do tombamento. Então hoje o trabalho do IFAM é reconhecido em várias áreas, não é isso? Além da proteção legal, que é papel do IFAM, há cada vez mais uma preocupação de associar a proteção do patrimônio aos projetos de desenvolvimento local, ao bem-estar das populações que vivem no entorno desses bens, seja do ponto de vista de melhoria de condições econômicas e sociais, seja da própria relação entre as pessoas, enfim, de maneiras de se conseguir conviver com esse ambiente protegido, mas fazendo disso um fator de coesão social e de melhoria de condições de vida. Jurema, como é na prática o processo de tombamento de uma cidade, de um monumento? Como é que é isso na prática? Sim, as cidades de tombamento e monumentos, como eu disse, são diferentes a forma de proteção do patrimônio imaterial. Elas são regidas por um decreto-lei de 1937, que foi editado juntamente com a própria criação do IFAM e que ele prevê que a instrução, o início de um processo de tombamento, ele pode se dar a partir de uma manifestação de um cidadão, por exemplo, que entende por alguma razão que aquele bem deva ser protegido e aciona e notifica o Instituto do Patrimônio Nacional ou também resultante das pesquisas e estudos desenvolvidos pelo próprio Instituto. Então, o momento inicial é a decisão por iniciar um processo de tombamento. Feitas as avaliações iniciais, isso pode conduzir a uma notificação para um tombamento provisório. Essa fase do tombamento provisório, ela estabelece uma certa trégua, vamos dizer assim, ela paralisa as intervenções em torno daquele bem até que o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural se manifeste. Nesse período é instruído o processo, o Conselho se manifesta. Os proprietários, eventualmente afetados por aquele tombamento ou outro cidadão, pode questionar a validade do tombamento. O Conselho considera todos esses aspectos, a defesa, os estudos que sustentam o tombamento e, eventualmente, alguma manifestação em contrário e se posiciona e vota. Ao final, o Ministro da Cultura, a Ministra da Cultura atualmente, ratifica ou não a decisão do Conselho. O último ato é, cabe ao Ministro, mas todo o processo ele é instruído tecnicamente e a avaliação é de um Conselho amplamente representativo de vários segmentos que estão afetos ao patrimônio cultural e também de pesquisadores e pessoas de notório conhecimento na área. Então, é um processo demorado, mas é necessário? É demorado porque ele permite o contraditório, ele permite os estudos, etc. Às vezes, um processo de tombamento pode demorar anos para ser consolidado, para se concluir dentro do Instituto. Requerer anos de pesquisa, avaliações que, muitas vezes, internamente ao próprio IFAM, elas divergem ao longo do tempo, no sentido de identificar prioridades ou não, bens que devam ser prioritariamente reconhecidos ou não. No caso do imaterial, nós não comentamos, o imaterial é diferente porque, como se trata de proteger, que no caso da legislação do patrimônio imaterial se chama de salvaguardar, ao invés de tombar, parece uma questão semântica, mas ela é relevante, a ideia de salvaguarda, porque um bem de natureza imaterial não cabe nenhuma forma de imposição para que ele permaneça. Até porque são tradições, remédio com a cultura, quer dizer, coisas que vão passando de geração para geração, vão se atualizando com o tempo, sendo modificadas. E que dependem, todo esse processo, ele depende fundamentalmente do detentor desse conhecimento ou dessa prática. Se uma determinada comunidade que pratica um rito ou faz uma determinada forma de expressão gráfica, como as expressões indígenas que estão hoje registradas, se ela não deseja manter aquela prática, não há como o Estado impor que isso permaneça. Então, o papel dos detentores, ele é crucial desde o momento inicial. Eles têm que querer, desejar e manifestar formalmente, que desejam que aquela manifestação seja reconhecida. Bom, o tombamento é a única forma de preservação ou há outras alternativas? A própria Constituição fala no inventário, como das primeiras medidas, até porque o inventário ele é, vamos dizer, uma varredura, um conhecimento geral de um determinado território, de um determinado tema, para que a partir daí se elejam bens a proteger mais pontualmente. O inventário é fundamental. Agora, as outras medidas, a própria legislação urbanística que incide sobre esses bens, ela também é uma forma, muitas vezes, de proteger uma volumetria, apenas as dimensões das edificações, quando é esse o que interessa, a sua forma de implantação, que tem a ver, por exemplo, com um ambiente, um valor urbanístico ou paisagístico que se deseja manter. Então, a legislação urbanística pode ser um fator de proteção, pode ser também um fator de destruição, mas ela tem o potencial da proteção. E, claro, todas as medidas que envolvam a promoção, ou seja, o conhecimento e a valorização do patrimônio. Essas não diretamente, mas indiretamente, e são fundamentais, porque são formas de se ter um, vamos dizer, um controle social, mas também um desejo das pessoas de manter a integridade de um determinado bem. O custo de se restaurar e preservar o nosso patrimônio é um custo alto? Depende do critério com que se observa isso. Obviamente que edificações de grande porte, com técnicas construtivas pouco utilizadas hoje, ou mesmo com elementos decorativos, artísticos, que sejam de difícil conservação, ou mesmo que exija uma mão de obra especializada, tem sim um custo alto de conservação. Mas, o que se tem que considerar é esse custo num conjunto do que ele significa socialmente. Por quê? O custo, por exemplo, qual é o custo de se abandonar áreas centrais ou sítios relevantes, históricos centrais, que tem ali acumulado todo um conhecimento e uma riqueza social que se concentrou num determinado território. E abandonar essas áreas em favor de estender mais as infraestruturas urbanas, estender as cidades para mais e mais longe, construir habitações distantes das áreas centrais. Então, de uma forma geral, ainda que se diga, não, esse casarão é caríssimo para manter, nunca se pode comparar estritamente o custo da edificação, mas tem que se comparar necessariamente. A história, né? Não só esses valores, mas também, ainda que se fosse, vamos dizer, pragmático do ponto de vista do custo em si, é fundamental o fator da localização e o fator de que o patrimônio ele se volta para conservar estruturas existentes. Até do ponto de vista ambiental, se a gente comparar o que é uma conservação de um bem já construído com a abertura de novas frentes de ocupação, o patrimônio, do ponto de vista do custo ambiental dele, ele é infinitamente menor. O brasileiro, na sua avaliação, ele cuida bem dessa riqueza que a gente tem, desse patrimônio que a gente tem? Olha, a avaliação que se tem é que esse interesse, essa preocupação com o patrimônio, essa consciência, ela é cada vez maior. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, tem amadurecido nesse sentido. O que se vê hoje são movimentos sociais de defesa do patrimônio, porque muitas vezes essas condições do patrimônio correspondem também a melhores condições ambientais. Por exemplo, a defesa que se faz de Brasília como patrimônio mundial, tem uma conotação sim do valor da cidade como uma referência histórica e artística, não há dúvida, mas as pessoas também defendem muito o seu espaço, uma boa cidade para se viver, não é apenas a... e essa associação, ela é cada vez mais frequente, por um lado. E por outro, o próprio reconhecimento do valor desses bens como testemunho da história e como ensinamentos para o presente. Bom, Jurema, você está assumindo agora a presidência do IFAM, quais são as suas prioridades e também os desafios que você vai enfrentar? Bom, eu encontrei o Instituto numa fase de ascensão, num patamar muito elevado de projeção nacional, de resultados muito valiosos e muito até surpreendentes para esses últimos anos. Existem hoje um ou dois projetos que eu diria que estão inadiáveis e que são uma prioridade não só do IFAM, mas do governo federal, que é o PAC das Cidades Históricas, que não foi ainda lançado e não tem ainda seus contornos totalmente definidos, mas que é uma decisão, inclusive já orçamentária, presente no orçamento de 2013, de se ter um programa específico para cidades históricas dentro do contexto do PAC, que é o programa estratégico do governo para infraestrutura e investimentos. Quer dizer, isso além do significado financeiro, eu entendo que tem um significado simbólico e histórico na vida do Instituto, quando o patrimônio passa a fazer parte da grande estratégia nacional de renovação e de atualização das infraestruturas e das condições, vamos dizer, sociais no país. Há uma outra grande linha de ação que é a que diz respeito ao patrimônio ferroviário, porque com a privatização da rede ferroviária federal, os bens não operacionais, ou seja, que não são necessários ao funcionamento das linhas e que têm valor histórico e cultural, passam a estar sob a tutela do IPHAN. Isso aí representa um patrimônio também imobiliário gigantesco e edificações com enorme potencial de uso no sentido de dar vitalidade para áreas urbanas. Muitas dessas estações, desses entroncamentos, eles estão diretamente associados ao desenho, a conformação das cidades brasileiras a partir do século XIX e tem um potencial enorme de utilização além do valor em si, dos edifícios. Do lado do patrimônio imaterial, eu acredito que a grande prioridade do Instituto nesse momento seja a capacitação de estados e municípios, a consolidação de conceitos, vamos dizer, de uma forma mais responsável, mais consistente nessa área. Esse tema, ele tomou muito agenda pública, as pessoas se interessaram, ele passou a ser um motivo, inclusive de legislações estaduais e municipais, mas nós achamos, a avaliação hoje do Instituto é que há necessidade de, especialmente da fixação melhor de conceitos. tem surgido reconhecimento de patrimônio imaterial de bens que não é muito isolados ou que de fato não correspondem ao que se pretende com esse conceito, que é exatamente a possibilidade de transmissão de conhecimentos e a presença desses bens em comunidades que dependem, vamos dizer, de uma ação de salvaguarda do Estado para que eles permaneçam. Está certo, Jurema, muito obrigada pela sua presença e eu desejo sucesso nessa nova jornada. Obrigada. Outras informações na página do IFAM e para rever essa entrevista basta acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.